e aí 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 e ele tá com pressa para entregar a bicicleta gente e agora o velho tá com pressa a mulher da bicicleta rapaz o vô ó senta então senta aí ó é assim para você entender não fica preocupado tá bom então tá bom vai vai dar tudo certo já já deu tudo certo ó é o seguinte o que tá acontecendo o rapaz da loja vai me ligar ele vai me ligar hoje aí a gente vai lá na loja eu e você vai lá na loja a gente vai combinar com ele o certinho entendeu vai combinar com ele a gente combinando com ele tudo certinho todo né o dono da loja eu tenho o número de telefone da mulher não precisa ir na casa dela eu vou ligar para ela e falou já deu tudo certinho só vamos combinar a entrega então você tá esperando o homem da resposta da gente lá conversar com ele vai eu e você conversar com ele entendeu mas já tá tudo certo não precisa ficar preocupado eu me preocupo eu sei eu me preocupo porque a gente tem que fazer as coisas tudo de acordo para não dar um probleminha de nada porque se der problema você já viu é coisa séria tá bom tá com brincadeira não nós não tá com brincadeira tá com brincadeira é coisa séria é tá ansioso você tá esperando ele e isso e ficou de ligar para você é ligar o que para avisar para a gente lá tá bom ó ó não fica ansioso deixa deixa rolar então mas você não devia ter falado isso aí para mim eu já tô ficou o homem eu já falei umas 10 vezes você que não entendeu até agora eu até agora já falei nem uma vez você falou